Gente, nessa aula, essa aula é um bônus, nós vamos fabricar o próprio esfuminho. O que você vai precisar? Uma folha de papel sulfite, um pouco de água só para você molhar o dedo, você vai entender. Uma lixa de unha, cola e uma tesoura. Tesoura, lixa de unha, cola e um pouco de água. Você vai pegar um pouquinho de água na ponta, colocar um peso aqui, pegue qualquer coisa que faça um peso. Eu vou dar só uma borrifada aqui na ponta, porque é importante. Cadê? Deixa eu, não está pegando. Deixa eu... Aqui. Pronto. Por que é importante? Porque a gente tem que dobrar bem desde esse começo. Pode pegar uma régua também para começar a amassar até a pontinha subir. Ou simplesmente ir fazendo já com o dedo. Assim, ó. Está vendo? Tem que ficar bem juntinho esse começo, gente. Bem juntinho. Está dando para pegar. Deixa eu dar um zoom. Um. 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 Não está pegando, não. Deixa eu... Pronto. Melhorou. O primeiro passo que eu fiz foi molhar, borrifar. Ou você pode molhar simplesmente o seu dedo e ir fazendo assim nesse começo. Tem que ficar bem juntinho. E você vai empurrando. Ajudando com o dedo. E empurrando. Tem que ficar bem firme, gente. Porque se não, não dá certo. Simplesmente é isso. É enrolar. Bem juntinho. O esfuminho, gente. Ele serve para esfumaçar o seu desenho. Ou seja, o que é esfumaçar. Eu já falei na aula que é simplesmente borrar o grafite, misturar o grafite. Aqui ainda está ficando um pouco solto. Mas eu vou borrifar de novo o meu papel. Eu vou borrifar até aqui, gente. Se você não tiver borrifador, você pode ir fazendo cada dobra, usando, passando o dedo na água e passando assim. Ó. É bem difícil esse começo. Mas depois se ajusta. Ó. Porque eu botei um pezinho lá do outro canto. Pra... Pra ficar melhor de empurrar. Continua empurrando e forçando, gente. Empurrando e forçando. Que é pra ele ficar bem firme. Ó. Aqui eu soltei um pouco. Vou voltar pra apertar. Nessa parte aqui, você vem com um pouco de cola. Porque eu não abri essa cola antes. Abra uma cola antes, gente. Tirar aqui. Com um pouco de cola. Você coloca uma camadinha só pra fixar. Até o fim. Só pra ficar mais firme esse esfuminho. Vou abrir um pouco. E vou empurrar de novo. É bem difícil, gente. Porque... Tem que deixar bem firme. Ó. Vai fazendo isso. Até fechar completamente o esfuminho. Temos um canudo de papel. Finaliza aqui, ó, gente. Ó. Finaliza aqui com um pouquinho de cola. Feito isso. Vou falar a etapa dois, gente. Temos esse bastãozinho. Deixa eu passar aqui. Ah, depois eu limpo. Oxi. Estou pôndo errado. Que tá... Nosso primeiro passo pra ter um esfuminho. Vocês vão prestar atenção que... Tem duas pontas. Vocês vão apertando até... Ficar mais firme. Ó. Aqui vai tá maciço. Que é um esfuminho. Você vem, corta. Uma ponta. E... Corta outra ponta. Até... Onde tiver mais maciço. Ó. Temos basicamente o esfuminho aqui. Vamos só pegar a lixa. E moldar a ponta. O lado grosso do mais da lixa. Você vem... E vai fazendo assim. Você vai fazer sujeira mesmo, gente. Até formar uma ponta. Ou você pode fazer assim. Colocar aqui na mesa. Eu não tô pegando o ângulo. Aqui, ó. Você pode colocar aqui na mesa. E fazer assim, ó. Girando. Até obter uma ponta. Esses esfuminhos, gente. Amador. É pra... Só quebrar um galho. Assim... Ou se você não encontra mais na sua cidade. Não quer esperar. Chegar na internet. Faz dele. Os esfuminhos profissionais. Eles vão ficar mais preenchidos dentro. Eu não consegui o suficiente. Mas... Vai servir pra usar. Entendeu? Ó. Toda vez que você for limpar o seu esfuminho, você faz isso. Simplesmente passa na lixa de... De unha. E vai moldando. Pronto. Deixa eu fazer assim. Pra ir ajustando. Ó. Fazendo assim. Vai formando a ponta. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui. Você vai alternando os lados da lixa. Porque tem um lado que é mais fino. Aí ele vai dar um acabamento melhor. Ou você pode também... Cortando assim no formato. E só... Ó. Cortar no formato e fazer o acabamento. Eu acho até mais fácil assim. Se não demora. Cortei no formato. Vamos lá. Fazer o acabamento. Ó. O esfuminho comprado, gente. O acabamento é melhor. Óbvio, né? Essa é a maneira mais fácil que eu encontrei. Eu vi uns vídeos na internet. Procurando uma forma melhor de se fazer. E essa foi a que eu achei mais fácil. Eu dei um canal de desenho também. Que eu não tô me recordando agora. Mas eu vou deixar o crédito. Ó, gente. Vou fazendo aqui. Uns cortes pra... Melhorando essa ponta. E fazendo o acabamento. Você vai fazer exatamente isso. Do outro lado, gente. Pra esse vídeo não ficar... Muito longo. Eu só vou fazer desse lado. Ó. Prontinho. Temos o esfuminho. Aí você faz do outro lado. Esfuminho. Geralmente são dos dois lados. Então, é isso, gente. Essa foi uma aula bônus. Uma dica legal. Pra gente fazer um esfuminho. Que é uma ferramenta super importante. E... Fácil de fazer. E você pode fazer também... Comprar também um profissional. Que é super barato. Dependendo da marca. E vai fazer o mesmo efeito. Espero que tenham gostado. Tchau.